Ih, somos... Meu Deus do céu, ok? Vamos na calma. Ele é o impostor, eu vou esperar um momento. Eu não vou, eu... Ele é o impostor. Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us. E hoje a gente está com uma função especial aqui, galera. Basicamente, teremos dois videntes na partida. O que esses videntes fazem? Eles vão ter o botão kill pra eles apertarem, mas eles não vão matar ninguém porque eles ajudam os inocentes e quando eles chegam perto de uma pessoa e apertam o botão kill, vai aparecer uma mensagem pra saber se a pessoa é impostora ou não. Vão ter dois videntes e cada vidente tem duas chances de usar as suas habilidades. Então eles vão ver quem é inocente e vão ver quem é impostor. Vai depender em quem eles usarem, beleza? Está habilitado o mod também de o corpo mudar de cor conforme vai passando o tempo e também as testes no nível insano. Então estamos com uma mistura aqui muito bacana, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, eu chamo a galera lá no meu Discord pra gente jogar link na descrição e me segue lá no Instagram também que tem novidades vindo por aí, beleza? Simbora! Impostor! Nossa senhora! Nossa senhora, mano! Tudo bem. Tá, então tem o perigo de alguém... Ó, é porque a gente não sabe quem são esses videntes, né? Então assim, tem chance de alguém chegar perto de nós e apertar o botão kill e identificar quem é nós. Ah, e agora complicou a situation, cara. Agora complicou a situation. Tá, eu posso sabotar porque... Opa! 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 Ai, caramba! Eu ia subir lá pra matar o outro lá. Tá. Nossa, temos um problema grave aqui, galera. Um problema gravíssimo. Que agora vai ser complicado. Ó, eu tô achando que esse daqui, ó... Eu tô achando que ele é detetive. Eu tô achando que ele é detetive. E ele vai ficar na minha cola. Será que ele vai querer apertar o botão? Ai, ai, ai. Alguém já identificou. Meu Deus, Eric. Diga. E agora? Task difícil não. Task difícil sim. Eu sabia! Task difícil sim. Ué, eu? Calma aí. Nossa, mano. Ferrou, cara. Agora... Confia... Não, pera aí. Confia nada. Confia nada. Como eu vou saber se você não é impostor e tá dando migué? Calma. Não tem como saber, galera. Não tem como saber. Confirme, ejecta e tá desativado. Confirme, ejecta e tá desativado. Vota não. Vota não. Vota não. Não, gente. Ah, não, cara. Não vota. Vamos, skip. Vamos dar chance. Ah, os caras votaram em mim já. Não tem como, né? Não tem como. Os caras me perseguem. Eu sabia que isso ia acontecer, mano. O cara tinha duas chances e uma delas ele usou em mim. Vê se pode, né? Que desgranhento, cara. Ih, somos... Meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Tá, vamos na calma. Vamos na calma. Eu não vou usar o poder logo de início, não, galera. Vou esperar pra usar com sabedoria. Nossa, é pior que... Ai. Vou ter que terminar esse download aqui. O problema é... É, eu vou morrer. O problema é que a gente tá com a task insana ativada. E aí leva muito tempo. Apagou a luz. Eu vou morrer com certeza absoluta, cara. Terminou, terminou, terminou. Terminou. Ai. Terminou. Beleza. Eu vou ficar sem fazer task. E vou... Esperar um pouquinho o tempo de cooldown. Porque, ó, tá em 8 segundos. Eu preciso que chegue a zero logo, entendeu? Nossa, fazer esse upload aí vai demorar muito. Na verdade, eu deveria fazer, né? Eu deveria fazer... Tá preula. Bem na hora que eu abrir o negócio... Ai, que tristeza. Onde eu dei essas tasks? No corredor do quê? Qual corredor? No upload de novo. Ih, o mito car caiu. Essas tasks são terríveis. É porque são dois impostores contra 12, 14 pessoas. Então, é bom aumentar o nível da task, entendeu? Nunca acerta os cartões. Ai, mano. Tá, deixa eu ver o que estavam falando aqui, ó. Eu tava nas câmeras agora há pouco. Aí eu subi. Alguma... Alguma suspeita? Ah, acabou. Hum... Nossa, um voto, galera. Imagina a pessoa votar em mim? Meu... Ai, eu não consigo ver quem é o outro vidente. Ai, eu não consigo ver, cara. Nossa. Ô, pior é que é difícil jogar dividente, mano. É difícil porque, tipo... É... Como se fica fazendo task, o tempo de cooldown não desce. E ainda tá com um nível de task insana. Quer dizer, demora mais ainda pra você terminar as tasks. Enquanto isso, o impostor tá rodando... Tá rodando o tempo de cooldown. Nossa, galera. Eu acho que vou ficar triste nessa partida, hein. Vou ficar meio triste. Bom, eu vou fazer mais algumas tasks, tá? Porque daí, com a coisa, eu uso a minha habilidade pro final do jogo. Pro final do jogo. Acho que é melhor. Mas eu preciso ficar meio perto da galera, mano. Porque... Ai, cara. Eu precisava saber, pelo menos, de uma pessoa, na verdade, viu? De uma pessoa... Eita. Eita, nunca vi até... Eu nunca abri essa task. Opa. O que que rolou? Mais uma pessoa morreu. Apertou o botão agora. Nicolati do céu. Reginaldo. Quem apertou o botão? Chaves. Sabia. Sabia o quê? Tu ventou ou foi impressão minha? Ventei aonde? Eric, tu salvou o Puff, né? Não salvei ninguém. Não sou o herói? Ahn... Tá. E a porta fechou? Tá. Mano, não ventei, velho. Calma. Calma. Espera um vidente confirmar isso aí. Espera um vidente confirmar, galera. Ó, vamos lá. Vamos lá. Toda partida acusa sem motivo. Aham. Aham. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Como eu sou vidente, galera... Eu vou... Ok. Nossa, eu tô esquecendo de votar, cara. Não faz o barulhinho. Deveria fazer o barulhinho. Vamos lá. Eu vou... Ah, vai dar. Eu vou. Eu vou ficar meio na cola dele. Eu vou esperar um pouquinho pra não suspeitar que eu sou o vidente. E eu vou fingir que eu tô fazendo algumas tasks. Não, não vou fingir. Eu só não vou fazer. O Chaves, ele acusou. Então eu acho que eu posso ficar perto dele. Eu não vou usar minha habilidade nele. Porque eu tenho que economizar. Eu vou usar uma no Reginaldo agora pra gente confirmar se é ou não. Ó, o Reginaldo. Calma, caiu. Nicolati. Vou seguir ele. Vou seguir ele. Vai ser agora. Vai ser agora. Ah, Eric. Eu não acredito. Não acredito, Eric. Foi bem na hora, mano. Ele é o impostor. Eu vou esperar um momento. Eu não vou. Eu... Ele é o impostor. Eu não vou esperar. É... Eu não vou apertar o botão. Eu não vou apertar o botão. Ai, mano. E o medo de morrer, né? Ai, acenderam. Chaves, eu tô... Ok, ok. E aí? Vou falar aqui, ó. Será que apertaram um botão? E o outro que apertou o botão? Vocês viram, né? Vimos o quê? Mataram e eu tava na cafeteria. Não. Vou falar aqui. Gente, eu vou precisar confiar no Chaves. Eu vou... Eu vou precisar confiar no Chaves. E eu acredito que o Reginaldo é impostor. Não vou falar nada. Será que vocês não viram ainda? Eu votei nele. Antes de votar. E agora? O que ele vai falar? Antes de votar. Escuta o que o Tony tem a dizer. Pode votar nele, gente. O que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer? Pode votar. Pode votar. Vota, 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 vota. Votaram. Nossa. Ok. Eu espero que eles não suspeitem que eu sou o detetive. Tá? De verdade. Nossa, de verdade mesmo. Tem mais um impostor só. Eles não têm certeza que o Reginaldo é. Tá? Eles não têm certeza. Mas eu tenho certeza. E o Chaves também tem certeza absoluta. Mano, como que eu faço isso aqui agora? Peraí. Ué? Ué? Ah! Eu tenho que deixar tudo vermelho e depois deixar branco, mano. Que coisa doida. Não sabia. Eu acho que eu nunca tinha feito essa task. Que estranho. Será que eu nunca tinha feito essa task como... Com a task insana? Que estranho. Ó, tô acertando, hein? Ah, errei. Foi só falar. Opa. Nossa, isso daqui é muito difícil. Quer dizer, não é tão difícil. Não, é difícil sim. Ai, que desespero. Aí, foi. Caramba, mano. Ah, é. Eu esqueci que eu tenho que... Aí. Tá. De quem que a gente pode suspeitar, galera? Eu realmente não sei de quem a gente pode suspeitar. Arrumei a luz. Ó, trancaram ali, mano. Eu vou morrer agora. Eu vou morrer agora. Não morri? Não morri? Não morri. Ai, mano. Que desespero que dá às vezes, galera. De verdade mesmo. Vamos lá. Um, dois, três. Essa task eu gosto de fazer com essa dificuldade. Eu acho legal. Aí repete tudo. Deve ser porque é simples. Ó lá. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tinha mais uma pra fazer. Nossa, que tristeza, cara. Beleza. Mais uma. Mais uma. Meu Deus. Caramba, eu não tinha visto aqui. Sete, oito, nove, dez. Morri. Eu não tinha visto. Vamos ver quanto tempo ela leva. Impostora. Impostora, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Ela fez muito rápido essa task. Ela não... Ah, ela não sabe. Ela não sabe. Espera. Eu vou identificar ela. Eu... Eu vou identificar ela. Vem aqui, Greco. Vamos ver se ela vai voltar a fazer lá. Ela não voltou. Não voltou. Eu vou... Ai, não. Ela é... Ela é... Ela é... Ela é evidente. Eu acho que ela usou habilidade em mim, mano. Ai, usei já todas as habilidades, galera. Espera. Ah, eu não acredito, cara. Ok, pelo menos eu sei que... Ah, não. Espera aí. Deram risada. E aí? Onde? Onde? Eu não sei como... O quê? Eu não sei como... O quê? Nas armas. Como assim não sabe como reportar? Espera aí. Eu não entendi. Eu não sei como reportar. Mas foi ela que reportou? Espera. Suspeito do Tony Stark. Veio de lá. Ué, mas não foi o corpo do Nicolato que reportou? Está bugado para mim, então. O corpo se decompõe. Mano, eu suspeito do Chaves. O Chaves não é. Ele acusou o impostor. E agora, mano? Vou ter skip. Ventania. Nossa, como eu queria falar com a Ventania agora. Eu queria conversar com a Ventania agora e falar assim, ó. Checa o outro. É isso que eu ia falar. Ai, mano. Como que eu... Tá. Ó, a gente sabe que Chaves é inocente, tá? Chaves é inocente. A Ventania é inocente também, porque ela é a vidente. Ela pode ter mais uma chance aí. Ela pode ter mais uma chance de usar a habilidade delas. Ou será que ela já usou todas? E eu tô achando que ela, inclusive, usou em mim, sabia? Na hora que eu tava fazendo os números ali. Nossa, mas eu jurava que ela era impostora, porque ela não parou pra fazer a task dos números. Entendeu? Ela não parou. Tá. O Chaves, acho que ele pode confiar em mim, né? É, tá fazendo scan aqui. Ele pode confiar em mim. Ó, tem gente nas câmeras. Eu vou deixar o Chaves aí, mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Tony Stark tá aqui. Ai, mano, eu vou morrer. O Tony Stark vai me matar, quer ver? Ih, errei, mano. Ó lá, o desculpa. Ai, 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 cara. Opa, que isso? Calma aí, calma aí, calma aí. Que task foi essa, Tony Stark? Você foi pra cima ali? Você foi fazer alguma task ou você... O que que rolou? Que estranho, hein? Achei estranho. Eu acho que ele só foi verificar se tem alguma coisa ali pra cima. Ele não foi fazer uma task, não. Me trancaram aqui. Tá, eu acho que quem trancou eu aqui foi o Impostor Morto. Eu acho que foi o Impostor Morto. Eu acho que tá tranquilo. O Chaves inocente. Eu acho que ele confia em mim também. Ai, era aqui. Ai, eu errei. Nossa, que mancada. Agora eu morri. Agora eu vou morrer. A luz apagou. Geralmente me... Ó lá, tem gente aqui. É o Chaves. Chaves tá comigo, mano. Guarda a costa. Tá, tá tudo certo, tá tudo certo. Deixa eu ver. Tony Stark morreu? Calma aí, então. Pera aí. Será que o Vidente... Vou falar aqui, ó. A Vidente tem mais uma chance de usar sua habilidade? Eu mandei a pergunta. Porque quando eu reporto, eu me reporto? Ah, não. Não foi o Tony que morreu, não. Porque aparece a cor de quem reportou o Tony. O corpo se decompõe. Então meu voto é no Tony. E agora, mano? Onde tava? Onde tava? Eu acho que dá pra ir skip. Eu acho que dá pra ir mais um pouco skip. Vou ter skip. Só eu votei. Eu podia ter eliminado. Eu podia ter eliminado. Mas vamos lá com calma. Mano, que a Ventaninha e o Chaves não morram, cara. Que a Ventaninha e o Chaves não morram. Dá pra suspeitar do Tony, mas tem o Greco ainda e tem o Nicolati. Nicolati meio quieto também. Não achei... Achei estranho. Mas a galera tem bastante task pra fazer ainda, hein? Nossa senhora, gente. Tá. O Chaves tá provando o Scud de novo aqui. Mas tudo bem. Eu tô na última task, que agora tem que esperar um minuto. Eu devia ter feito essa task antes. Eu não vi que eu tinha. Vou ficar aqui junto com ele. Vou ficar aqui junto com ele. Nossa, é verdade. É 40 segundos de Scud, cara. Nossa senhora, coitado. Vamos, Chaves. Eu não tenho Scud pra fazer. Opa. Ah, tá. Eu achei que ele... Nossa, achei que ele ia pra esquerda, mano. Ninguém arrumou ainda? O Chaves tá aqui comigo. Arrumaram. Ah, peraí. Peraí, 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 peraí. Onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Acabou de matar. Acabou de matar isso aí. Porque arrumaram a luz ainda? Eu tava no O2. Onde você tava, Tony? Corpo recente. Eu tava no armazenamento. Vamos lá, vamos lá, Tony. Fala pra nós. É o ventania. Calma, Chaves. Calma, Chaves. Porque não seria... Eu tava nas câmeras. Acabei de entrar. Mas eu tava lá. Tu viu eu passando... Ah, não. Ele acabou de chegar. Vamos skip. Não, skip não. Ah, eu falei besteira. Quer dizer, não era pra ir, Skip. Errei. Errei. Errei, mano. Ah, não, cara. Eu confundi, confundi. Eu falei pra ir, Skip. Achei que tinha seis pessoas. Eu confundi, cara. Nossa, eu vi cinco e pensei seis. Que bobeada, mano. Eu precisava de alguém pra comprovar se o Nicolati ou o Tony tava num lugar. O Tony falou que ele acabou de entrar na cafeteria. O Nicolati acha que ou é a ventaninha ou o Tony Stark. Mas eu sei que não é a ventaninha. Eu tenho que guardar essa informação pro momento certo. Aí... Eu vou ficar junto com ela. Vou ficar junto com ela aqui, ó. Eu sei que pode ir, Skip, porque a gente expulsou um impostor, né? Eu sei que a gente expulsou um impostor, então tá tranquilo. Vamos ver. Mano, se Tony Stark ou o Nicolati morrer... E aí a gente já sabe garantido 100% quem que é impostor. E aí não tem erro. Ah, aí não tem erro. Tony Stark vai me matar agora. Não me mata não, Tony Stark. Não me mata não, Tony Stark. Não me mata. Será que eu ando com ele, cara? E o medo, né? E o medo, né? A ventania. Tony Stark aqui. Deu a volta. Tony Stark. Tony Stark, Tony Stark. Sei não, hein? Quer saber? Vou apertar o botão. Nicolati tá ali. Nicolati foi arrumar rápido o oxigênio. Mas é porque ele tava perto também. Tenho que lembrar disso. Tá. E agora, mano? Peraí, eu não acho que é o Tony Stark fechando essa porta, não. Eu não acho. Eu vou apertar o botão. Eu vou apertar o botão. Quem vocês acham que seja? E agora? Vamos ver as opiniões deles. É o Tony Stark ou o ventania? Por que não o Nicolati Chaves? Pode me dizer? Vamos ver. Se ele falar que em algum momento ele viu e tava comigo, agora ou antes, o tempo todo? Certeza, Chaves? Porque eu tava contigo na anterior. Eu vou confiar. Eu vou confiar em você, Chaves. Vamos no Tony. E aí eu vou falar aqui, ó. E aí eu vou falar. A ventania é vidente. E eu também sou. É agora. É agora. Ou é Tony Stark ou é Nicolati. Tony Stark ou Nicolati? Nossa senhora, moleque. Confiei no Chaves. Confiei no Chaves. Ele deu duas opções. Ou era a ventania ou era Tony Stark. Eu sabia que a ventania era vidente. Então era inocente. Então eu falei, mano, sobrou Tony Stark. Então eu tava desconfiando que fosse o Nicolati. Porque a sabotagem... Não a sabotagem, mas ele tava fechando a porta. Eu imaginei que não fosse o Tony. É, mas olha, mano, ainda bem que ele não me matou. Mas galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Aqui na descrição tem minhas redes sociais. Twitter, Instagram e meu Discord pra quem quiser me acompanhar. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Jérgio. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí